E aí crianças, vocês estão preparadas? Vai DJ, solta a cornetinha pra elas ir no passinho do 55, vai! É no 55 que eu vou, 55 que eu vou, a juventude enquichada está fechada com o doutor, 55 que eu vou, 55 que eu vou! Os professores enquichada estão fechados com o doutor, e aí jacaré, esse pontio é viciante, por onde eu passo todo mundo dizendo, viu? É 55 que eu vou, Ricardo é o prefeito que o povo aprovou, é 55 que eu vou, 55 que eu vou, os feirantes enquichada estão fechados com o doutor, 55 que eu vou, 55 que eu vou! Os verdureira enquichada estão fechados com o doutor, é 55 que eu vou, 55 que eu vou, os comerciantes estão fechados com o doutor, 55 que eu vou, 55 que eu vou! E os taquicistas estão fechados com o doutor, é 55 que eu vou, 55 que eu vou, os ambulantes estão fechados com o doutor, 55 que eu vou, 55 que eu vou! A galera do mercado tá fechada com o doutor, é 55 que eu vou, 55 que eu vou, 55 que eu vou, 55 que eu vou, até a criançada tá fechada com o doutor! E aí DJ, eu fui dormir ontem, quase não consigo com esse pontinho na mente, é viciante, viu? Menino, que música é essa? Até eu tô pra lançar o esqueleto, meu filho, vai! E aí DJ, eu vou, 55 que 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 eu vou